Olá galera, eu sou uma professora de jogos online. Eu sou estudante de Sistema de Formação, trabalho na Apple e no Caixa Apple. Eu faço jogos sociais, jogos online, etc. Eu trabalho com Flash e Java, o tamanho de Flash é tomar uns tomate aqui no Procursão. E Java também, né? Não, e PHP também, né? Eu sempre lembro aqui, cara. E me eixo com a programação de jogos já faz quase 10 anos aí. E quando eu falo de jogos online, eu falo de jogos de navegador. Não é Uo, não é MbO RPG, nada de networking é os caras que vão falar em Procursão. Então, vamos lá, de navegador social, etc. Eu falo um pouco sobre Procursão. A minha ideia inicial era mais ter uma discussão, falar um pouco sobre cada um, explicar. A gente conversar um pouco, mas não sei se vai dar tempo. Então, assim, é um negócio muito rápido. É, Superlight, eu lembro, pô, tem um desenvolvedor .NET aqui, já mexeu com o .NET. Mas eu posso falar bem, irmão? Pô, eu lembro quando saiu Superlight, o pessoal, pô, será que seria legal fazer jogos, não sei o quê? Não, não é, cara, não é. E sabe o quê? Aí vem alguém e fala, não, mas eles suportam Windows Phone. Tá? E aí, cara, a única coisa que eu conheço que usa Superlight é a Netflix. E os sites da Microsoft, todos eles. Então, não, pô, Java Outlets. Pô, isso daí era muito legal uns 30 anos atrás, assim, né? Não tinha nem computador na época. E, cara, Java Outlets até hoje não é conhecido pela velocidade, né? Se você entrar lá no site vai rodar um Outlet, não é muito legal. Pô, mas tem Minecraft. É, o cara criou em Java o jogo dele e ele viu que ele falou, ah, não, vamos liberar uma versão de Outlet lá, mas é bem simples a versão dele, não é mais pra você jogar. Aí tem uns caras aí e falaram, pô, criar um JavaFX, que é na mania do RIA lá, né? Reach and Plant, Application. Cara, o que que é isso? Sério, nunca por que usar isso. Pra jogos também, ensaio, pô, vai ser legal, né? Usar um negócio, ele suporta, como que chama? Ele tem um flash, ele suporta a imagem editorial e tal. Não sei, viu? É, já sou curto. É, então, é? Não foi oficialmente abandonado aqui? Não, pô. E durou quanto tempo isso, pô? Não sei se tem alguém falando sobre isso, cara. Fala sobre o RIA. É, mas é tudo cara que é, qual que é? JavaFag. É. Aí, Unity 3D. Aí, Unity 3D, até já comentaram aí, é uma engine 3D que tem uma ideia bem completa, bem bacana. O sistema dela é baseado em Mono, você pode programar em C Sharp, é o Script to Boo, que é um Python que roda em Mono, mas tem umas coisinhas a mais lá. Mais legal das 13. E é multiplataforma. É, é tipo isso mesmo, só que a intenção dele é ser um pouco diferente mesmo. O Python lá, ele é igual, né? Ele é um Python que é tipo um Java. E o Java é um port, mas o Boo tem umas coisinhas diferentes lá. Algumas legais, outras não. É multiplataforma, Windows, MacOS, iOS, Android. Tem console, mas não é um... você pega e exporta pro seu console, precisa de licença com... Tem um negócio muito simples. Ah, e a última versão aí, os caras vão exportar pra Linux, né? Agora precisa aí que o Steam vai vir pro Linux. Os caras estão falando que é mais fácil Steam pra Linux do que o Windows 8 e o Windows 8. E vão lançar pra Linux. E o principal daí, gente, é que eles lançaram WebPlayer que foi o que, puta, deixou a Linux famosa, né? Porque você poder rodar jogo 3D, o navegador na época em Flash não tinha quase nada, né? De suporte a 3D, até hoje tá mais ou menos. Coitinho, tem um monte de jogo que é famoso aí. Jogo social aqui ó, na Facebook. Esse jogo aqui, é o Bad Pigs. É a versão nova lá dos caras que fizeram o Angry Birds lá. O Angry Birds eles se ferraram, porque eles fizeram umas 40 vezes, né? Eles fizeram pra uma plataforma, fizeram pra outra, fizeram pra outra, fizeram pra outra, fizeram com umas 40 implementações diferentes. Esse daqui já ficou mais perto. Fizeram no Angry Birds, porque eles cortam conteúdo que até pra plataforma já era. E aquele jogo ali, chama Blue Glory, acho. Sabe aquele Infinity Blade de iPhone, que ficou famoso pra caramba? É um jogo parecido. No mesmo estilo, você fica fazendo swipe lá e ele foi feito pela Google Mobile aqui no Brasil. Inclusive, eu conheço até um rapaz que trabalhou no desenvolvimento e é um jogo bem grande aí. E tá fazendo sucesso pra caramba. Principalmente nos círculos índios. Porque a licença deles pra Indy não é muito linda. E como eu disse, a Indy é bem completa, né? Ela tem física, ela tem um esporte que dá muito bom. Ela é como uma engenharia boa, bacana pra Indy. Uma cara que... Não é tipo, pro programador que gosta de ir lá e falar um snack do outro lá. Ela é principalmente pro... Cara, o enfoque dela é muito cenário. Então você pega lá, você faz o cenário dela. Você liga com código. E tem uma qualidade ativa muito boa. Porque os caras compartilham o código. É muito bacana. E aqui no Brasil, o pessoal tá usando muito hardware game. Tem muita empresa e tem bastante vaga aberta. Quem quer trabalhar com jogos é uma boa oportunidade. O cara tá usando bastante. E também lançaram... Falaram que a última versão agora... Eles estão... Eles estão em Battles daí, mas eles também estão exportando pra Flash. Porque o Flash lançou a nova API 3D deles. Que é muito interessante. A Indy é legal. Os outros são inválidos aí. Pra jogos. A Indy é bacana. Tem bastante coisa. Tem sites que você... Envia seu jogo... Pra Indy, sim. Envia seu jogo lá, eles publicam. Você ganha com propaganda. E Flash, que é mais ou menos o foco que eu quero mostrar aqui. Não que esteja simplesmente defendendo o Flash. Tu não sei o ponto. O Flash existiu desde 1996. Faz tempo pra cacete. Eu não tinha computador no site. Eu não tinha computador no site. Oi? Não, não. Mas não diz isso, cara. Mas tá crescendo assim. É que Adobe Macromídia, na época, eles tiveram um histórico de confusão com o Flash. Foda assim. Lançaram a versão pra Linux aí. Abandonaram a versão pra Linux. Abandonaram agora pra tudo pra até roubar. Eu só não dei mais. Mas o Flash, no começo, ele era só pra animação. Ele foi feito pra você fazer seu vídeo lá, vetorial. Tipo, um desenho animado, né? Era só pra isso, basicamente. Aliás, a ideia do Flash, até hoje, é pra designers. Muitas empresas não entendiam isso. Pra designer e do servidor. Parece que os caras têm um contato com o programador Flash. Bota lá e bota o Flash pra eles. Não pode discutir nisso. Mas até hoje acontece. Aí, em 2000, os caras lançaram o ActionScript. Que é linguagem, que é baseada no EconScript. Então, a similaridade dela com o JavaScript é muito grande. Principalmente nas primeiras versões. Hoje já tá mais assim. E até que, em alguns casos, melhor que o JavaScript. Não até pela máquina virtual, mas o conceito da linguagem é mais forte do JavaScript, até. Em 2004, eles lançaram o Flash, que é um... Até isso, quando eles lançaram o ActionScript, você só podia gerar Flash. O SWF lá, o joguinho, a animação, no Flash. No programa mesmo. Que é o que eu falei. Que é pra designer, não sei o quê. Aí, em 2004, eles lançaram o Flash. Que era também aproveitar o esquema de RIA lá. É... Ele... Ele é open source, inclusive. É... Recentemente eles doaram até pra Apache. Hoje chama Apache Flex. Não sei se vão segurar isso aí. É... Você consegue copilar um negócio em Flash, sem ter o Flash. É open source. É open source, inclusive do Linux. Eu lembro até que eu escrevi post no meu blog, faz uns três ou quatro anos aí, falando. E Tom, ele me fala, como assim, cara? É... O negócio é open source. Ninguém sabe, né? Flash tem o maior preconceito. Eu também tive. Aí, o Flash Builder é só o... A ideia deles que é baseado em Eclipse. Eu acho bizarro que eles vendem o bagulho que é baseado em Eclipse. É caro pra cacete. Ele não precisa. É... Aí tem o Air. Que... Antes você tinha só o Flash Player. Que aquilo que rodava na página era... Carregava um arquivo SWF. É igual no Java Applet. Né? Aí, eles inventaram isso aqui. Que é mais uma máquina virtual bem mais complexa. Ela roda em vários sistemas. Ela tem... Ela tem suporte mais... Pô... O Flash roda na internet, cara. Você não tem como salvar um arquivo no seu computador, entendeu? Você não tem acesso a I.O. de arquivo. Aqui não. Aqui já é um negócio mais complexo mesmo. Você tá tomando uma aplicação que nem você faz com Java pra desktop, sabe? Mais ou menos assim. Seja... No Java você gera o JAR. Aqui você gera um arquivo que é .were. Ele já instala automático. Tem toda a integração do sistema operacional. Tanto do aparelho. Do Android. I.O.S. E o modelo é muito legal, cara. Esse negócio... Agora os caras estão com esse sistema de Smart TV. E elas estão suportando bastante. É... E... É... É muito legal. Eu mesmo agora... Aqui onde eu tô trabalhando. Já trabalhei nos três projetos. Pra TV. E... É legal. Tirando que a... A performance de TV, cara. É pior que... Sei lá. De dez anos atrás. É horrível. É horrível. Você tem quinhentas... Coisas que você não pode fazer lá. Mas isso aí também é pra celular. Se você usar o Air pra celular também você vai ter algumas limitações. Mas o Flash Player em si... Pô... Tem uma pesquisa que indicam que... Noventa e cinco... Noventa... Alguns noventa e oito por cento... De todos os computadores no mundo tem Flash Player. E é verdade, cara. Eu não duvido a pessoa dessa pesquisa não. Só o cara que não quer ter o Flash Player não tem. Tanto que o Chrome inclusive vem com o Flash Player já faz aí um ano ou dois, qualquer coisa assim. E o Flash é muito bom pra Inti também. É... Quer dizer... A aplicação Flash é cara pra caramba. Não conheço ninguém que comprou caro o Flash. Tipo... As aplicações da Adobe são as mais fáceis de piratear a Everless. É muito simples, cara. Você copia o arquivo executável e roda em qualquer lugar. Mas também tem o sistema que eu falei do Flash. Que é o min-serve. Você faz algo lá onde você quiser. E o negócio do Flash legal... Que tem... Alguém aí desocupado em algum momento na empresa. Foi jogar algum joguinho e já entrou no site. O Overgate, Newground, sei lá. E cara... Eles tem um modelo de negócio muito legal. O desenvolvedor indie ele vai lá, coloca o jogo dele lá. E ele ganha porcentagem de acordo com o que... Com a propaganda. O que o site está gravando lá ele dá porcentagem pra você. Cara... Isso complementa muita coisa dos índices. E tem também esse... O site aqui que é o Flash game license. Você coloca o seu jogo lá e tem os sponsors. Tipo... Um monte de jogo que se abre na internet é Arbor. Um monte é NIP. Esses aí são os sponsors. Os caras basicamente entram no Flash game license. O desenvolvedor coloca o jogo dele lá. Os caras olham e falam... Pô... Legal. Quanto que eu quero pagar. Aí tem os tipos de licença. Tem tipo de licença que você tipo... Vende seu jogo. Pronto. Acabou. Eles pagam. Acabou o jogo é deles. Tem tipo de licença que ele tem direito a colocar só a abertura dele no seu jogo. Mas o jogo é seu. Você coloca onde você quiser. Mas sempre tem que ter. Eles te pagam por isso. É... Tem um monte de licença. Olha lá. É... Nossa cara. Eu conheço muitos desenvolvedores assim. Usa esse daí. Tipo... Vive disso sabe. Faz joguinho. Vende. É uma indústria gigante. E tem o... 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 O tipo de Ilge que ele é mais ou menos assim. Ele é tipo... Um sistema de distribuição de jogos. Você coloca esse jogo lá... Aí você tem os publicadores e os desenvolvedores. Os publicadores da gente... Eu quero abrir um site de jogo em flash. Você pode ver que tem um monte aí que tem... Você entra no Google Jogos em flash.... Puta... É uma maior pesquisa que existe. Eles entram lá e falam. Não. Vamos... Eu quero fazer um site dos Jogos em flash. Aí ele entra lá... Aí... O site ele... todos os jogos, todos os jogos ele tem uma publicidade que fica dentro do jogo, o cara que tem o site de jogos ganha uma porcentagem baixa, mas ganha, e o cara que desenvolveu ganha uma porcentagem bem mais alta, tipo, é bem mais alta mesmo, uns 60, 70%, o cara do site ganha 5%, mas todo mundo ganha. E, cara, isso é muito grande, muito grande mesmo. Isso é um negócio que pouca gente percebe, mas tem muito site de jogo online, muito mesmo, e movimenta muito o dinheiro, não sei. Os Advergames, aqui no Brasil também, é muito grande esse cenário. Eu aprendi de Flash porque eu sempre quis trabalhar com jogos. Eu já trabalhei com Apple, eu mostrei PHP ali, finalmente. Aí eu falei, ah, pô, eu quero trabalhar com jogos, o que eu faço, cara? Aí eu vi Flash, ah, vai ser Flash. Porque Advergames tem muito. Advergames é jogo de propaganda, tipo, a empresa, a Coca-Cola, vou fazer um jogo, aí a gente que divulga a minha marca, eu divulgo o jogo, todo mundo entra pra jogar, tem a minha marca lá, e tem bastante disso. Jogos sociais, isso daí, puta, hoje, sei lá, FarmView, não sei, todo mundo aqui já deve ter jogado algum jogo. Ou não? Não, não tem problema. É tipo o jogo que você entra, eles costumam ter um design meio diferente. É o tipo de jogo que você entra sempre pra, porque você tem que, vai, por exemplo, FarmView lá, você tem sua fazenda, você planta seus negócios, só que hoje você só pode plantar, então você tem que colher, você tem que voltar amanhã pra colher, porque é com o tempo. Então amanhã você volta, você colhe, e daí é viciante pra você ganhar dinheiro. Então, eu acho particularmente jogo, tipo, jogo chato pra cacete, é jogo pra ti, assim. É verdade, cara. É verdade. Mas é legal porque hoje é um universo muito grande. Empresas, a Zynga, por exemplo, faz jogos sociais, cara, eles são maiores que a EA hoje. Quer dizer, agora eles estão caindo um pouco dentro. É, agora sim, mas, pô, os caras cresceram assim, em alguns anos ficaram maior que a EA, que é uma das maiores empresas de jogos do mundo, assim. Tem alguns jogos aí, e, então, Flash é uma, é uma, é uma, é uma ferramenta muito, assim, muito usada, é, e boa. Ela faz o que ela pretende fazer, e ela tem avançado bastante. É, o que eu queria falar, eu não vou falar quase nada de HTML5, eu queria mesmo usar isso aqui pra falar que, qual é a minha conclusão, é que a tendência da web é incorporar as extensões. Então, tipo, o Flash foi feito porque você, na época, só tinha página, imagem e texto, e você queria tocar um som, você queria mostrar num vídeo, não tinha isso, a web não tinha, criaram o Flash. Mas só que isso ficou tão enraizado na web, hoje, muita gente entra só no YouTube, e a tendência é incorporar isso. Então, o HTML5 tá aí pra isso, cara, eles vão incorporar jogos, incorporar vídeo, áudio, é isso. E a minha conclusão é, os plugins ainda não vão ser, o HTML5 não vai destruir os plugins, tipo, amanhã, ano que vem, nem daqui 5 anos. Acho que eles ainda vão ficar, mas, bastante tempo, por causa do mercado, falei bastante, quer dizer, quase nada, na verdade, mas sobre o mercado de Flash, ele é complexo, ele é grande, movimenta muito dinheiro isso daí, esse é um ponto. Outro ponto, quando eu falei de Unity, quando eu falei de Flash, eu dei o foco que elas são muitas plataformas no desenvolvimento. E quando você tem a sua empresa de jogo lá, você vai criar um grupo, você quer que ele difunta na maior parte de plataforma. Ainda mais porque hoje tem uma tendência de, todas as plataformas vejam que convergiram, elas estão divergindo, cara. Cada vez mais desenvolver para um iPhone e para um Android é mais difícil, entendeu? É aparelho, é... plataforma, ela é, de propósito, muito diferente uma da outra, cara, muito diferente. E tem alguns esforços para isso, por exemplo, o jogo Flash ajuda isso, a Unity ajuda isso, e as empresas querem isso. Então, enquanto essas plataformas, essas ambientes de desenvolvimento, por em multiplataformas, isso, tiverem um plugin ali, por exemplo, você criar lá seu jogo em Flash, você vai exportar para iPhone, iOS, PC, não sei o quê, Web para Flash, por que não? Eu vou criar um outro jogo em HTML5. HTML5 também é portável, mas aí entra no meu próximo ponto, que é o de ferramentas. Você tem o Flash, a ferramenta do Flash, ela ainda é muito, cara, é muito usada, muito usada. O Flash não é usado só para Flash, você pode usar Flash para criar uma animação para outra coisa, cara, para vídeo, animação mesmo, e é bastante usado para isso, inclusive. Então, as ferramentas são muito, como posso dizer, muito maduras. É, muito maduras, essa palavra que está falando. Elas são muito maduras, as pessoas conhecem muito elas, estão acostumadas, tem muita gente boa nessas ferramentas. E o Liche 3D também é uma ferramenta muito boa para o desenvolvedor final, ela já tem tudo que exporta para aquelas categorias e por que o HTML5 vai agora tomar o negócio dos jogos online na internet. Porque não faz sentido, porque se é online, é na internet. Por causa das ferramentas e todos esses pontos aí. E acho que era isso. Não sei se deu para entender. Eu sou meio nervoso. Mas se tiverem alguma dúvida aí. Tem que estar no fim, mas, tipo, é uma informação que dá para discutir. Então, é, a minha intenção no começo era promover a discussão mesmo. Mas eu acho que não era. Eu já sei que você saiu do jogo do Pote X e queria fazer em Flash. Mas, você viu, eu não estou defendendo Flash. Então, na verdade, tudo que você falou é real. É empírica, né? É tudo que eu vi, é tudo que eu analisei, sabe? A própria dupla que fez, assim, no momento em que nós, a gente estava fazendo coisas legais, assim, que o OSD, o TNT, o TNT, a própria Flash parecia que estava descartando, o Guga deu para a parte, essas coisas, como se ela estivesse deslumbrando com estratégica, partir para uma outra coisa mesmo e largar o Flash. E essa outra coisa, na época, dois anos atrás, parecia que ia ser mesmo uma HTML5, só que não foi feito nada assim. É, mais ou menos, eles até tem um, o Flash exporta para a HTML5, mas tem um monte de limitação, assim. Mas, é, eu acho que o que eles querem, acho que eles sacaram um dia, porque é o que eu falei, o desenvolvimento do Flash Player, do Flash em si, foi muito controverso, assim, em muitas partes. É, muito confuso. Mas, é, eu acho que uma hora eles perceberam, pô, a gente tem 95 computadores, cara, 95% dos computadores no mundo. Vamos espalhar mais isso. Aí, o Flex, determina para baixo, porque, ah, libera no Open Source, vai, né, sei lá, é uma divulgação. Mas, eu acho que eles querem, eles estão mostrando isso. Inclusive, agora que você falou do Pay Per View e essas coisas, eles investiam pesado em 3D, né, eles lançaram a Pay 3D. Mas, você nunca evoluou, né? Não, é, na verdade, eles fizeram aquele bom view lá, que era uma, é, cara, ela é, ela, ela, ela acessa o hardware mesmo. Ela acessa o PGL, Direct 3D, ela é, ela é, ela é bem completa mesmo. Inclusive, Pay Per View, eu não tenho certeza, mas tem uma dúvida, que chama Flare 3D, é, os caras estão usando essa, essa tecnologia que já tá, assim, tá legal. Inclusive, ó, tem um jogo aqui que eu mostrei, que é o... é o Farm View 2. Cara, tá fazendo sucesso demais esse jogo. Ele é um remake do Farm View, que foi um dos primeiros jogos sociais da Zynga, só que ele era 2D, visão isométrica e tal. Aqui eles ganharam 3D, essa Flare 3D. E, cara, é o mesmo jogo, só que tá fazendo tanto sucesso, porque o jogo é muito bonito, esteticamente. É, 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 é um, nossa, é lindo mesmo. Aonde se passa, cara, eu vejo gente jogando e comentando que ele é muito bonito. Inclusive, tipo, lá na empresa, todo mundo, cara, joga isso. Então, cara, mas se ele jogava isso, sei lá, 3, 4 anos atrás, ele é igual. Não, mas aqui é muito bonito. E os caras estão usando essa tecnologia, e é boa, a tecnologia é rápida, e é portável, ela funciona, é, vai, no Android ela vai estar acessando o OpenGL ES lá, no iOS também. E todas as plataformas, ela tá, ela tá legal, assim. Deixa eu só fazer um outro jogo brudinho, até pra nós, quem quiser, também, é, como vocês percebem essas ferramentas de TV Interativo, Zynga, se é que tem alguma coisa pra se ver nisso, mas como é que isso entra nesse universo dos games? Cara, eu, TV Digital, eu acho que aqui no Brasil tá, sei lá, não dá certo. É piada, é piada. Eu acho que esse sistema de Smart TV que usa a internet, ao invés de usar a TV digital, já dominou, eu acho que... Já, já dominou, né? Já, acho que não tem mais essa análise. E eu tô desenvolvendo pra Smart TV, e eu vejo que vende bastante, e o pessoal gosta, usa, tem aplicativo pra tudo lá, e usa a internet, cara. Acho que a internet digital, é um pouquinho minha, não sei, já é, já era os invisíveis, né? É isso aí, obrigado. É isso aí, valeu pro outro. Aplausos Aplausos Espera eu não poder segurar a discussão mais tempo. Aplausos 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 Aplausos